O primeiro alerta que eu quero dar para você que está nesse vídeo agora é o seguinte. Quanto mais tarde você ter essa consciência de que você precisa se preparar para o mercado, mais difícil vai ser de você conseguir vencer os desafios e conseguir realmente entrar e se manter no mercado ambiental. O que eu vejo que é um erro muito comum é jovens deixando para pensar na carreira quando tiver com diploma na mão. Eu fui assim também, eu também tive esse erro. Eu deixei para pensar seriamente sobre isso quando eu estava com o meu diploma na mão. E isso atrasou muito o meu preparo, atrasou muito o meu desenvolvimento na minha carreira. Talvez você que esteja me escutando esteja nessa zona também. Ou acabou de se formar, ou está perto de se formar, talvez não esteja tão preocupado ainda com o que vai fazer depois. Mas olha, quanto mais cedo você se preocupar, quanto mais cedo você buscar e conhecer caminhos para entrar no mercado, alternativas para você desenvolver sua carreira, mais fácil vai ser de você vencer esses obstáculos. Mais preparado você vai estar para os desafios do mercado, para você realmente entrar, que é a parte mais difícil, essas zonas de transição entre a faculdade e o mercado ambiental. Então... Então... A CIDADE NO BRASIL